Pega a referência mas não copia o tema não, arrombado DJ WX Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós E quer dar porque sabe que dói Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós É um sex arriscado, o magrinho te distrae Já que você não tem medo Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós Pega a referência mas não copia o tema não DJ WX Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra nós, dá pra, 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 dá pra nós Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós É um sex arriscado, o magrinho te distrae Já que você não tem medo Dá, 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 dá pra, dá pra, dá pra, dá pra nós Dá pra, 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 dá pra